Eu passei tão mal hoje, gente. E olha só quem veio me visitar, ó. Eu chamei ele, a Safira. Gente, o meu pai veio aqui porque ele quer fazer uma denúncia em relação a um dos seus netos. Olha como meu pai é lindo. Pois é, gente. O meu pai veio reclamar hoje de um dos meus filhos. E eu tô do ouvido, mesmo passando um pouco mal, porque o calor em Goiás tá terrível. Por isso, antes da gente contar essa história sobre o neto famoso do meu pai, a gente já pede pra você. Pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Melhor do cagadouro, porque o cagadouro você relaxa, entendeu? Do cagadouro você lê o jornal e você fica sabendo de todas as informações. Principalmente de Mís Cléo Loyola, que não gosta de fofoca no Goiás. Agora vem o pai dela, por isso que eu prefiro mamãe. Eu só ando com mamãe porque mamãe não me dá trabalho. Mamãe, eu dou 10 mil reais pra ela de pensão. Mamãe, eu dei um carro pra ela de 3 milhões, porque mamãe é minha vida. Mamãe é leite. Remédios. Gente, o meu pai veio fazer uma denúncia aqui sobre a sua bisneta. Porque meu pai já é bisavô, né? Porque teve o aniversário de Maria Luísa, vocês sabem agora, essa semana passada. É com aquela familhinha e tal, aquela coisinha. E papai também se revoltou. Estou sabendo. Papai também se revoltou. E agora nós vamos contar todos os detalhes pra você. Papai, vem aqui. Gente, o povo perguntando sobre o aniversário da Maria Luísa, que a gente ia fazer essa semana aqui em casa. O meu pai muito revoltado, entristecido, cansado, porque também está com a saudade da bisneta, né? E aí era pra ser hoje, domingo. O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Aconteceu, meu povo, que a gente deixou pra semana que vem. Meu povo, todo dia é dia de festejar. Todo dia é dia de fazer aniversário. Todo dia é dia de fazer churrasco. Todo dia é dia de você estar com a família, sabia disso? Agora tem muita gente que vai lá no meu direct, no meu Instagram e fica perguntando, e aí? E a festa da Maria Luísa? Você foi proibida de ir na festa da sua neta? O que que aconteceu que o Wesley não vai mais na sua casa? Gente, pra começar a história, eu não tenho Wesley só de filho. Eu tenho o Junho que mora em Piracicaba. Eu tenho o Gabriel que mora aqui comigo. E eu falo com o meu filho Wesley praticamente todos os dias pelo telefone. Eu não sei por que essa implicância, essa coisa boba, que o Wesley tem que curtir tudo que eu posto no meu Instagram. Que o Wesley tem que vir aqui no meu canal, ele tem que ser o único, exclusivo. Por que será, né? Porque ele é um camargo sangue puro. E os camargos sangue puro são aqueles que não gostam de brigar com ninguém. São santos. Meu povo, isso não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. E o que que eu queria falar? Que meu pai também, vem pra cá hoje. Que meu pai, vocês sabem, desde que eu morava naquela outra casa, sempre foi de almoçar comigo nos domingos. Meu pai ficou uma temporada sem vir aqui. Porque a gente tem aquela correria do dia a dia, né? Minha mãezona! Ei, minha mãezona! Tô vendo ela aí no canal, mas eu nem tô fazendo live. Tô vendo a minha mãe. Mãe, beijo pra senhora aí no Ceará. Ah, Fortex! Eu espero que bem breve a senhora venha pra Goiânia, que a gente tá com saudade. Outras pessoas ficam perguntando. Cléo Laiola, cadê sua mãe? Sua mãe foi embora? Sua mãe abandonou seu pai? Sua mãe abandonou a família? Sua mãe tá igual a Zilu? Gente, minha mãe não tem nada a ver com a Zilu. Minha mãe tá no Ceará sim, tá morando lá, né? Tá pra vir pra cá agora em junho. Se ela não vier, rapidinho eu pego, meu bem, um ônibus aqui, um avião e meto o pé e vou no Ceará. Meu povo! Minha família é igual toda família. Tem problema. Meu pai tá dizendo que ela tá de férias. Tem problema. Tem confusão. Mas a gente não chega no nível tão baixo, tão baixo, isso é, de ficar um contra os outros, não. Isso a gente já fez no passado, mas passou. Então, o Wesley não tem essa obrigação. O cara tem família, ele tá... Meu filho fez 33 anos de idade, idade de Cristo, né? Meu filho é um bom pai. É um bom marido do Wesley. Trabalha a semana inteira. Que hoje ele administra aí uma... Como é que fala? Uma empresa de corretor de imóveis, uma imobiliária. Então, pensa, o cara levanta seis e meia da manhã, sete horas, tá se arrumando, oito e pouco, já tá no trabalho dele. Agora, por quê? A minha única neta, Maria Luíza, é. Mas eu direto falo com a minha neta pelo WhatsApp. Eu direto vejo a minha neta por chamada de vídeo. Aí fica essa besteira toda. Ai, não ia ser no domingo a festa, cadê a festa? Vai pessoas lá no meu Instagram pra ficar perguntando. Por que que vocês não perguntam pelo Júnior, pelo Gabriel, exatamente? Por que que tem que ser, né? Os olhos só em cima do Wesley, pra ver se ele tá praticando alguma coisa errada? Meus amores, meus amores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O meu filho é um filho como outro qualquer. O adolescente que deu trabalho na adolescência. Exatamente. Um rapaz que teve as suas frustrações, os seus erros e acertos. E eu acredito que eu e o pai dele nunca fomos bom exemplo pra ele. Por, exatamente, por ter sido um pai muito jovem. Exatamente. Por ter tido ele muito jovem. Então a gente não tinha aquela maturidade toda. Wesley, pra mim, o Júnior e o Gabriel são grandes exemplos da minha vida. Porque nas horas mais difíceis foram os meus filhos que cuidaram de mim. Principalmente em relação a ter o problema de depressão. Então, meu povo. Eu fiz aquele vídeo falando que eu teria sido proibida em entrar no aniversário da Maria Luísa. Tem gente que nem vê o vídeo. Por causa do tema, já fica comentando antes de ver o vídeo. Vamos ver o vídeo antes, meu povo. Antes de comentar. Antes de falar uma coisa que você nem sabe que aconteceu. Bora tomar os remédios? E ver os vídeos, meu povo. Por total. Aí vocês vão ficar por dentro um pouquinho da minha vida. Da minha história. Do meu eu. Que sou fortex, maravilhosa e linda. E tenho vencido todos os dias as grandes guerras. Não entendi o que aconteceu, papai. Que eu tô sem um brinco. O meu pai já foi pro banheiro. Ele foi pro cagadouro. Ele não quer aparecer com você, Cleo Loyola. A realidade nua e crua é essa. Seu papaizinho fugiu pra não entrar nessa história boba. Sabe por quê? Porque feliz foi o Wesley em fazer o aniversário da filha dele. Agora você vai dizer que ele vai fazer outro aniversário aí? Nem vou mostrar pra vocês o que o Rony tá fazendo. Meu povo. Eu tô vivendo um momento muito bom. Com todos os meus filhos. Exatamente. Com meu pai, com a minha mãe. Isso quer dizer que eu deixo de ter problema. A vida de ninguém é perfeita. Tem gente que vive uma vida fantasiosa, de ilusão. E achando que certas pessoas vivem uma vida que não tem problema. Eu tenho como todo mundo. Mas eu quero dizer pra vocês que minha vida mudou muito. E mudou pra melhor. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu de mim. As promessas que Deus tinha, que Deus fez. Ele tem cumprido na minha vida a cada dia. Por isso, louvado seja o grandioso Deus de Israel. O Deus que cuida. O Deus que faz. O Deus que une. E o Deus que também, muitas vezes, dá o livre arbítrio para as pessoas se separarem. Então, bora fazer a festa da Mariana Luísa? Durante qualquer dia da semana. Ou durante o ano. Ou durante o mês. O importante é sempre estarmos juntos. De todas as maneiras. Beijo, meu povo. Beijo, meu povo. Beijo, meu povo. A CIDADE NO BRASIL